Teresópolis vem se notificando como uma das cidades mais importantes da corrida na região. Muito pelos recursos naturais e pela bravura de seus atletas de todas as idades. Atualmente, alguns atletas mais velhos vêm tendo resultados expressivos, inclusive sendo contratados para ajudar atletas nas provas. Delino Tomé correu a 1.35 mais ajudando um atleta. Como foi? Foi uma prova, né, Tatu? Foi uma experiência maravilhosa para a gente, né? Porque essa 1.35 mais, eu quero dizer para as pessoas que a BR era 1.35, aí foi acrescentado na prova mais 40 milhas, né? Então essa prova se tornou 1.35 mais, porque com essas 40 milhas que foram colocadas na prova, aí a prova foi para 175 milhas, que dá um total de 281 quilômetros. Eu fui com propósito para essa prova de ajudar o João Morelli para que ele pudesse completar essa prova, porque essa prova se tornou uma prova mais difícil do Brasil. E pelo nível que a gente viu lá, embora ele não tenha completado, porque ele passou bastante mal, estava vomitando bem, então a gente fizemos assim uma pranilha para que ele parasse e tentasse voltar ao próximo ano, né? Porque devido ao grau de dificuldade dessa prova, né? Tendo se destacado nas ultramaratonas do país, com a brilhante marca de bicampeão das 48 horas do Brasil, disputada no Guarujá, Delino, do alto dos seus 60 anos de idade, é requisitado para as provas e até pelos profissionais, para auxiliá-los nas competições, como nesta 135 mais. É, nós vamos para 24 horas de Praia Grande e depois vamos para a Maratona de São Paulo, vamos para a dos Anjos e estaremos também na 24 horas de Brasília em preparação para Portugal, que é 281 quilômetros. Porque a gente está pretendendo levar uma equipe, uma grande equipe para lá, para a gente conseguir um bom resultado nessa prova. Outra fera também, já na melhor idade, mas sem parar de correr, Gilson Paim é presidente da ACT e foi nosso representante nessa prova aqui, corridas de montanha, e faturou o primeiro lugar na sua categoria de 60 a 64 anos. Paim, como foi essa corrida? Olha, para mim isso foi uma surpresa, essa corrida, que eu nunca competi, essa corrida de montanhas. Como são quatro etapas, e eu tenho a agradecer ao Fábio, né, que me patrocinou para me competir essa competição de montanha, que eu nunca estive lá. E o troço é sinistro, hein? Se você nunca correu, experimenta uma vez que vocês vão ver. Realizada na localidade de Santa Rita, com subidas e trilhas, a Corridas de Montanha, primeira etapa, disputada em Teresópolis, com mais de 300 participantes, foi um sucesso. E o presidente da ACT fez bonito com o título na sua categoria. Para mim, foi surpresa, eu sou corredor de rua, de maratona, né? E graças a Deus, corri bem, só achei muita dificuldade, é muito alto, a montanha é muito alta, desce, sobe, desce, sobe, desce. Pegou alguns trechinhos de rua também, até chegar ao final da competição, mas foi um troço de sinistro. Com treinamentos nas ruas de Teresópolis, ou em direção ao soberbo, mesmo sem estrutura, o Teresopolitano vai se preparando para um ano de competição nas corridas e contam com o apoio de todos.